Bom dia pessoal, vai o final de um descarregamento aqui na capital Sergipana, descarreguei, teve um probleminha, é que descarreguei ontem, 7 horas da noite, não me deram os canhotos hoje, 7 horas chegaram, o dia do escritório quase me bate quando eu comprei os canhotos, fiquei até agora, nesse momento, para pegar os canhotos para sair, mas, mano, mais tudo tranquilo, faz parte, né, estou saindo aqui, olhando a beleza da cidade aqui para tirar o estresse, vamos partir para outro carregamento na segunda-feira, e direcionada à princesinha do sertão, nossa feira de santana, Estou vendo bem aqui em Aracaju, faz um calorão danado. Passando aqui, ó, o garagem da cortiço, Olha o diesel aqui, 469, ó, olha o diesel, S10 aditivado, 469, o comum também, onde vamos parar com esse absurdo? E o exercise mandei, e o que, ó, o desem温uations da k船 hatte fluididade, Eu ta, essa bandeira, eu tenho pegue aqui, eh. E aí? E aí? Uh, quanto queira lia abastando? Eu tenho uma vantagemmandedinha, que passaram... O centro ali, aqui entra pro centro, o mercado municipal, agora ele na frente pega, o tiro O que deu pra caramba?